A beleza é incomum e surpreendente por toda parte deste planeta, na Austrália, no Brasil, em Vancouver, mas nada se compara a obra do amor entre duas pessoas que Deus une. Vocês foram alvos desse amor e hoje recebem dele mesmo a aliança de que tudo o que ele faz dura para sempre. Eu amo o meu amor e a forma que você diz meu nome. Eu amo a sua emoção, a sua comparação e a sua loyão. Vanessa, você é o amor da minha vida. Com o tempo eu pude perceber o homem especial e sensível que és. Percebi que as barreiras culturais podem sim ser vencidas com muito amor e dedicação. E tu, Ben, não mediu esforços para estar aqui comigo. Tu abraçou a minha cultura como se fosse a tua. Tu amou a minha língua, amou a minha família, amou a minha igreja e amigos. É impossível não ver Deus em tudo isso e não ser grata a ele por tudo que ele fez por nós. Eu prometo te fazer feliz, prometo rir das tuas piadas, prometo prestar atenção quando tu fala de futebol, de receitas de comidas, lugares onde tu sonha em morar. Eu prometo te amar, te respeitar e te cuidar todos os dias na minha vida. Assim, eu prometo te amar na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, aqui no Brasil ou em qualquer outra parte do mundo. Eu prometo te amar, te amar e te amar por você. Porque você é meu precioso treasure. Eu prometo ser fãfúl a você e, mais de tudo, eu prometo te amar por toda a vida. Eu prometo ser fãfúl a você e, mais de tudo, eu prometo ser fãfúl a você. Make my message matter Make this chaos count Let every little fracture in me shatter I'll bow I'll bow